Do estádio para o estúdio está de regresso com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Vamos falar da goleada dos valentes transmontanos ao líder Casa Pia. Boa tarde Sebastião. Um jogo para mais tarde recordar. É um jogo importante, um jogo em que o Desportivo Chaves conseguiu uma vitória robusta numa partida em que era mais importante, em termos de importância, para os valentes transmontanos tendo em conta que já sabiam resultados quer de Feirense, quer do Rio Ave e também precisavam encurtar distâncias para o líder, até porque estava a 8 pontos de diferença deste Casa Pia. Por isso o Desportivo Chaves precisava mesmo garantir os 3 pontos embora qualquer outro resultado não hipotecasse definitivamente as hipóteses do Desportivo Chaves lutar pela subida de divisão, mas tornariam as coisas um pouco mais difíceis. Contudo, é bom que sejamos com os pés bem assentos na terra e que o Chaves só ganhou 3 pontos, não conquistou rigorosamente nada. Ainda falta muito campeonato. Ainda falta muito campeonato, mas são 3 pontos importantes que no final da temporada podem fazer toda a diferença. Ontem era sabido que o Chaves podia defrontar uma grande equipa, uma grande surpresa na minha opinião deste campeonato. Um Casa Pia que desde o início da prova se colocou nos lugares de topo da tabela classificativa e de onde raramente saiu. Uma equipa que defende extremamente bem e a prova disso é que até ontem tinha apenas 13 golos sofridos e onde sofreu praticamente um terço desses golos. É uma equipa que tem um sistema de jogo basicamente, eu diria que tipo a tática da abelha, é uma equipa que vai lá à frente, faz um gol e depois que se fecha muitíssimo bem, equipa que habitualmente defende em bloco com 7 jogadores atrás da linha da bola e depois que deixa na frente de ataque 3 jogadores de grande velocidade, Jota, Sávio Orgodin e também António. De facto, e era neste contexto que o Chaves ia enfrentar um adversário poderosíssimo, sabendo que a margem de erro era reduzida. Um caso a pia, um caso a pia que vinha de 7 jogos sem perder, ao invés, o desportivo de Chaves depois de uma série fantástica de 12 jogos sempre a pontuar, vinha de uma derrota na jornada anterior. O Chaves entrou com clara perspectiva de assumir o jogo, de querer mandar nos cordelinhos da partida e a verdade é que as primeiras situações de perigo pertenceram ao conjunto do Flaviense, com Platini aos 10 minutos a rematar à malha lateral, embora a bola tivesse batido ainda num defensor da equipa Casa Piana e no minuto seguinte um grande lance de Bruno Langa a rematar cruzado e a bola por pouco não entrar na baliza de Ricardo Batista. A partir daqui, o jogo, digamos que, foi mais ou menos equilibrado nos primeiros 45 minutos, embora com um ligeiro ascendente da equipa do desportivo de Chaves e era o Chaves que estava melhor na partida, teve inclusive um bom lance aos 32 minutos em que Platini fez um bom trabalho, o Ellington, digamos que tirou o pão da boca a Guima, desperdiçou uma boa situação de golo do desportivo de Chaves e numa altura em que era o Chaves que estava por cima no encontro, num lance contra a corrente do jogo e o tal lance típico desta equipa, desta equipa Casa Piana. E lá a frente de forma fatal e... Um lance, uma transição rápida, uma transição rápida bastante para Godin, a única vez que acho que Godin ganhou aos defensores do desportivo de Chaves, a tirar um cruzamento, depois alguma infelicidade no alívio de Rocha, com a bola a bater em Alexandre e o ponta de lança da equipa de Filipe Martins mandar a bola para o fundo das redes. Contudo, este é um lance muito polémico porque há uma ilegalidade... Mas já vamos analisar esse lance a seguir, já vamos analisar. Mas deixa-me só dizer-lhes que há uma ilegalidade neste gol que já iremos analisar de imediato. Depois, o Chaves reageu bem e 5 minutos depois beneficiou de uma grande penalidade, aos 37, 38 minutos, beneficiou de uma grande penalidade por braço na bola de Vasco Ferrantes. Mais um lance que merece a Alex já a seguir. Depois, na conversão, muito bem, João Teixeira, com classe, com muita confiança, a marcar uma grande penalidade clássica, Ricardo Batista para um lado, a bola para o outro. Eu diria que, ao intervalo, o resultado, embora com alguma superioridade do desportivo de Chaves, o resultado espelhava aquilo que se tinha passado dentro das quatro linhas. A etapa complementar foi um filme completamente diferente. O desportivo de Chaves entrou forte, entrou agressivo no jogo e acabou por marcar, aos 52 minutos, um grande golo do Wellington. Para mim, esse é claramente o momento do jogo. Muda completamente. É o momento do jogo, um grande golo do Wellington, depois de um bom trabalho de Bates. E, como tu disseste, é o momento do jogo. Porquê? Porque obriga o Casapia a jogar contra aquilo que é a sua IC, que é a sua natureza. O Casapia tinha que, a partir daqui, assumir as rédeas do jogo, tinha que assumir as despesas. Mas a verdade é que foi o desportivo de Chaves, que, três ou quatro minutos depois, esteve muito perto do golo, no mais um bom lance do desportivo de Chaves. Uma bela recuperação de Kevin Pina, em zona alta do terreno, a soltar a bola para o Wellington. O Wellington não ter arte nem engenho para desfeitear, numa primeira tentativa, Ricardo Batista. Está a bola a subir para baixo e Bates também a não conseguir bater o guarda-redes da equipa do Casapia. É verdade que o Casapia, como disse há pouco, tinha que assumir o jogo. Mas a verdade é que os casapianos raramente conseguiram ultrapassar a bem organizada defensiva do desportivo de Chaves. E os únicos lances de algum perigo eram lances de bola parada. Mas a verdade é que Paulo Vítor raramente foi posto à prova. E quando entrávamos praticamente nos últimos minutos da partida, um erro de Zac a permitir a recuperação alta de Platini, Platini a ir por ali fora e arrematar de forma inapelável para o fundo da baliza do guarda-redes Ricardo Batista. E aqui, a 12 minutos de fio, o jogo estava praticamente sentenciado. É verdade aqui, deixa-me dizer, que se é verdade que há erro do central da equipa do Casapia, muito mérito para a pressão feita pelos jogadores do desportivo de Chaves, quer por Batsch, quer também por o próprio Platini. E depois, já em período de compensação, o golo do desportivo de Chaves. Um belo trabalho individual do Patrick Fernandes a sobre levar a bola sobre o guarda-redes e depois de cabeça a empurrar a bola para o fundo da baliza. Um lance que, não sei se reparaste, tem apenas três toques. Pontapé de baliza de Paulo Vítor, primeiro toque na bola e depois a bola por cima. Três toques e segundo gol. É isso mesmo. É três toques. Foram três toques. Um lance objetivo de grande profundidade, mas de grande trabalho individual do ponto de lança do desportivo de Chaves. Eu diria isso que, em suma, vitória indiscutível do desportivo de Chaves, com uma exibição muito sólida do conjunto de Vítor Campelos, durante toda a partida, sabendo que tinha pela frente uma equipa que tinha uma característica bem vincada de expor o seu jogo, mas, sobretudo, o mérito da equipa de Transmonteina foi de não permitir que a equipa do Casapia pusesse em prática todos os seus argumentos. Por isso, vitória justíssima dos flavienses, que continuam à procura de regressar ao patamar mais alto de fogo português e saem desta partida verdadeiramente reforçados, porque na minha ótica fizeram, sobretudo nos segundos de 45 minutos, uma belíssima exibição perante uma equipa que era só, e é, continua a ser, o líder da classificação. Sebastião, tu estiveste ligado à arbitragem e tens, por isso mesmo, uma forma diferente de ver e analisar alguns dos lances, mas peço-te especial atenção para o lance que vamos ver agora, o lance do primeiro golo dos Casapianos, em que foi reclamado, logo lá, por parte do Desportivo de Chaves, que a bola tinha ultrapassado na totalidade a linha de fundo. Estamos a ver a imagem, não resta qualquer dúvida que o lance é ilegal, o golo do Casapia resulta de um lance ilegal, uma vez que a bola ultrapassa na totalidade a linha de fundo. Agora peço-te é que expliques como é que se analisa este tipo de lance, uma vez que é tão próximo do fiscal de linha? Bem, o lance, não há dúvida alguma, que a bola ultrapassa a totalidade, e este é mais um daqueles lances que vem... O VAR, aquilo que tens... Reforçar a existência do VAR. Há muito debates desde o início da época. Aliás, deixa-me só dizer que não se compreende como é que na Liga 3 vai haver VAR para a fase decisiva da competição, e numa Liga profissional, como a Liga Sabe-Seg, ainda não exista. Agora, quanto ao lance em si, é de facto uma má decisão, não de Tiago Martins, que acaba por corroborar a opinião do seu árbitro de assistente, mas obviamente aqui o árbitro de assistente em relação ao jogador da bola, e depois é difícil. Para ele é difícil, mas uma coisa é certa. Eu tenho quase certeza disso, é quanto se pode ter, que também ele deve ter ficado na dúvida se a bola passou a linha na totalidade ou não. Mas aqui é um lance muito difícil, é verdade. Na dúvida beneficia-se a equipa que ataque? Isso é a equipa que ataque. Na dúvida beneficia-se a equipa que ataque. Mas deixa-me dizer que este é um lance que poderia ter uma enorme influência, não só neste jogo, como na decisão do campeonato. Por isso, a imenência forte. É obrigatório que os clubes na próxima época, e eu espero que o Chaves já não esteja nesta divisão, esteja no patamar mais alto, mas é importante que seja introduzido o árbitro urgentemente aqui. O árbitro assistente desta partida, o senhor Hugo Ribeiro, mal preparado fisicamente, embora haja o que dizer, e pela frente do Sávio Orgodino, que é uma das tais motas desta equipa do Casa Pia. Não é fácil acompanhar o lance. Acompanhar. E se reparares no lance, o primeiro jogador, e é o único jogador que tem a total percepção que a bola está fora, guarda-ras dos esportivos fechais. Reclamou logo, Paulo Vítor levantou logo o braço e dizia que a bola estava fora. Porquê? Porque ele é o jogador que se encontra mais perto da linha, que se encontra em melhor posição para analisar este lance. Por isso, é uma má decisão da equipa de Arbitais, com algumas atenuantes, mas que há que dizer que a este nível já não são aceitáveis. Sebastião, outro lance que merece a tua análise, estamos a ver neste momento, é o lance do qual resulta a igualdade no resultado. Uma grande penalidade, também contestada na altura, cinco minutos logo depois, aí está o lance, peço a tua análise. Para mim aqui não há dúvida alguma que há grande penalidade. Agora, no estádio, e nós estávamos lado a lado, a dúvida é-se de facto se o Vasco Ferrança tinha tocado a bola com o braço ou não. E de facto, as imagens são claras, toca com o braço, ele falha claramente o corte e a bola vai ostensivamente ao braço. O braço não está na sua posição natural, está com uma amplitude, ampliou o corpo e obviamente que é grande penalidade porque ele toca exclusivamente com o braço na bola. Outra dúvida que... Os pés. Os pés. É os pés, se estão dentro ou não da grande área. E de facto está dentro da grande área, e mesmo que estivesse em cima, está ligeiramente dentro da grande área, mas mesmo que estivesse em cima da linha seria grande penalidade porque as linhas fazem parte da grande área. E deixa-me dizer que parece-me a mim, parece-me a mim, pela posição em que está o árbitro da partida, que é a decisão da marcação da grande penalidade, mais responsabilidade do árbitro assistente Bruno Jesus, porque é aquele que nesta situação está em melhor condição de ver se o jogador está fora... Está no enfiamento a jogar. Está no enfiamento a jogar. Mas esta é uma boa decisão da equipa de arbitragem. Muito bem, estão analisados aqueles que consideramos serem os casos deste jogo e vamos avançar, e avançamos precisamente para a nota da equipa de arbitragem. Que avaliação fazes ao trabalho de Tiago Martins? Nota 1 para Tiago Martins, porque a nota é global, é da equipa de arbitragem. Obviamente, quando se comete um erro importante, como o primeiro golo da equipa do Casapia, nunca poderá haver nota positiva. Por outro lado, há também que dizer que me pareceu a mim que o Tiago Martins teve alguma incoerência a nível disciplinar, mas sai fortemente penalizado pela decisão do seu árbitro assistente no golo do Casapia. Muito bem, quem é o homem do jogo neste Desportivo de Chaves 4, Casapia 1? O mágico, João Teixeira. Vamos avançar e vamos para a avaliação individual dos jogadores do Desportivo de Chaves, começamos, claro, de estar pela baliza, onde esteve Paulo Vítor. Nota 3 para Paulo Vítor, uma decisão algo infeliz, que originou o cartão amarelo a Rocha, que o vai tirar da próxima partida. Próximo jogo, até porque ele estava sem ser pressionado, mas do resto, ao longo da partida, há que dizer que manteve a tranquilidade, esteve sempre sereno ao longo dos 90 minutos e tem esse upgrade, tem participação ativa no quarto golo do Desportivo de Chaves. Digamos, foi uma assistência do Paulo Vítor. Do lado direito da defesa, apareceu de novo o João Correia. Que nota ao trabalho de João Correia? Nota 3 para João Correia, um bom regresso à titularidade do grupo Desportivo de Chaves. E se, por exemplo, o Xavier Godin não deu mais nas vistas, muito se deve. Há a marcação implacável que foi movida pelo lateral direito do Desportivo de Chaves. Ele que, aos 62 minutos, se eu moro em uma traição, estou aqui a ver os apontamentos, esteve muito, aos 61 minutos, esteve muito perto do golo num grande lance individual. Frente a frente, com o guarda-rejo Ricardo Batista, não conseguiu desfitear. Depois, da parte final, se ressentiu, se ressentiu, se teve uma pequena lesão que o obrigou à sua saída. Ele me confidenciou no final da partida, que está em perfeitas condições. O central Rocha, que viu o seu trabalho de certa forma condicionado por ter visto um cartão amarelo tão cedo, nota para o capitão? Nota 3 para o capitão do Desportivo de Chaves. Infeliz na forma em que aliviou o lance da bola, que a bola bate em Alexandre e depois sobra para António fazer o gol. António, que foi o único lance que ganhou aos centrais do Desportivo de Chaves durante os 90 minutos, essa infelicidade de ter visto o cartão amarelo que vai impedir de dar o seu contributo à equipa na próxima jornada. Mas Rocha demonstrou de facto que está a atravessar também um belo momento fora. Ao seu lado esteve Alexandre. Nota para ele? Nota 3 para Alexandre. No lance do gol, já disse há pouco, na análise a Rocha, a bola bateu voluntariamente nele e foi ter com António. Mas o resto ao longo do encontro foi um líder ali no sector defensivo. Ele, que há que dizer, para mim era um perfeito desconhecido, mas tem sido uma das grandes revelações do Desportivo de Chaves. Do lado esquerdo da defesa, esteve Langa, que teve a difícil tarefa de secar, se assim se pode dizer, uma das estrelas maiores do caso a Pia, Jota. Nota para ele? Estou muito indeciso na nota a atribuir a Bruno Langa, mas vai ser um 3, vai ser um 3, porque acho que a exibição de Langa merecia mais. Acho que merecia um 4, a exibição de Langa, mas vou penalizá-lo pelo lance que origina o primeiro golo da equipa do Casa, o primeiro e único golo do Casa Pia, porque é ele que perde a bola e depois permite aquela transição. Apesar de ter tido um trabalho excelente na marcação a Jota. A Jota é agora, mas ele foi ele que permitiu essa transição. Depois há que dizer, crédito, total, uma mão cheia de créditos ao longo dos 90 minutos, é ele que faz o remato que origina a grande penalidade, é ele que aos 11 minutos viu as hostilidades com um grande remato, fez uma segunda parte de mãos cheia, mas vou penalizá-lo por aquelas que acontecem em futebol, até porque aconteceu, porque deu golo, se não tem dado golo, iria receber um 4 bem rechonchudo, assim leva um 3, mas mesmo assim um 3. À frente da defesa, entre os centrais, apareceu num lugar que habitualmente é de Obiora, Kevin Pina. Nota para Kevin Pina. Nota 4 para Kevin Pina, parece-me que fez-se facto uma excelente partida, o jogador do Desportivo Chaves, muito interventivo ao longo dos 90 minutos, sobretudo nos 45 minutos, onde foi mais notória a sua presença, e estou-me a recordar, por exemplo, do lance aos 61 minutos, aos 56 minutos, em que é uma grande recuperação dele, e que permite uma grande oportunidade o Desportivo Chaves. E além disso, foi sempre um jogador que na minha perspectiva teve sempre a beliza do adversário sobre o seu ponto de mina. e muito preciso no desarmar, na hora certa, sempre comungo da tua opinião. Vamos avançar para Guima. Nota 3 para Guima. Podem ter dado muito nas vistas e às vezes até dou a sensação que andava um pouco perdido no terreno de jogo, mas a verdade é que se o Casapia não pôs em prática muito das suas valências, deve-se muito à forma como Guima pressionou a primeira fase de construção da equipa do Casapia, obrigando os seus defensores a cometer erros. Francamente, sobretudo na segunda parte, subiu, teve mais ativo, mais interventivo, mais participativo, e fez, na minha opinião, uma exibição positiva, por isso, a nota 3 que atribui a Guima. Nota para Bacchi? Nota 3 para Bacchi, um 3 também, um 3,3 e meio, digamos assim. Uma primeira parte algo apagada, mas nos últimos 45 minutos que há de destacar pelo menos dois momentos importantes. O lance do primeiro gol, já aquele que trabalhou muito isso, meio sobre dois adversários e soltou a bola num momento certo para o Wellington, e a forma como pressionou Zaka, obrigando ao erro no lance do terceiro golo, o golo de Platini. Pelo meio, o desperdício de uma situação, logo a seguir ao golo do Desportivo Chaves, ao 2-1, aos 56 minutos, em que poderia e deveria ter feito mais. Nota para o homem do jogo, João Teixeira. Nota 4 para João Teixeira, ele é claramente o farol desta equipa, o jogador que assume que quer bola, que não tem medo de ter a bola, que vai para cima do adversário, que mesmo em situação complicada, resolve as situações mais difíceis que o Chaves tem tido nesta temporada. Marcou a grande penalidade com muita classe, com muita confiança, e diria mesmo que por esta altura da temporada... Ele levou para 6 o número de golos que tem no Desportivo Chaves. Uma das suas melhores épocas. Em Chaves, é certeza absoluta a sua melhor temporada. Mas, e também sinto, eu sinto, e eu penso que os jogadores, os seus colegas também sentem, que este João Teixeira é um jogador completamente revigorado, um jogador completamente transfigurado, e quando a bola chega àqueles pezinhos de veludo, a magia está sempre um lance, pode nascer ali um lance mágico a resolver a partida. Ontem, para além de marcar o gol com muita classe, é verdade, foi de grande penalidade, foi sempre o farol do jogo ofensivo do Desportivo Chaves. Muito bem, João Teixeira. O Elanton, que voltou a fazer o gosto ao pé, nota para ele? Vou atribuir a nota 4, vou atribuir a nota 4, sobretudo, não porque tinha feito uma grande transmissão, pelo momento de viragem do jogo. Pelo momento de viragem do jogo, e por ter sido um grande gol, um gol extraordinário, um remato fantástico, a 25, 30 metros da baliza, a não dar qualquer hipótese a guarda-redes Ricardo Batista. Ele que aqui e ali deu uma sensação, não sei se é só a sensação, que ele está a causar algum desgaste pelo número de jogos, que tem tido e sempre a um ritmo elevado. Na frente do ataque, esteve Platini, que também fez um golo esta jornada. Nota para ele? Nota 4 para Platini, Platini, sobretudo, porque tal, teve aquele papel importantíssimo do desgaste dos defensores, a tal primeira fase de construção da equipa adversária, sempre a pressionar o portador da bola e depois teve o feeling necessário para dar a estocada final no lance em que aproveitou muitíssimo bem o erro de zague e aí se tenciar a partida. Sebastião, do banco aos 72 minutos entrou o Campos para substituir o lesionado Correia. Nota para ele? Nota 3 para Nuno Campos, entrou bem na partida. Eu não, ninguém, penso que nem o treinador pede isso, pede a Campos aquilo que pede a João Correia, são jogadores completamente distintos. Características muito diferentes um do outro. Características muito diferentes, mas a verdade é que Nuno Campos entrou bastante bem na partida. Ao mesmo minuto entrou o Juninho. É, isso, Juninho também entrou, na minha opinião, também entrou bem porque manteve acesa a chama do ataque do Despertorio Chaves, manteve sempre em alerta os defensores da equipa do Casapia. E penso que os adversários também sabem que quando a bola chega a Juninho pode nascer também qualquer coisa mágica. E Juninho ontem parece-me a mim que entrou bem na partida, embora fosse escusado aquela esquera moça que teve com sangue que valeu o cartão amarelo. Nota para ele, ainda não destes? Nota 3. Depois, vamos cometer aqui uma coisa que não é muito habitual em ti, a poucos minutos do fim, aos 87 minutos, Vítor Campelos lançou mais duas alterações, fez entrar Patrick, que concretizou o último golo dos valentes transmontanos. vais atribuir nota? Patrick vai levar uma nota 3, até porque o trabalho é excelente, o trabalho que ele teve sobre os adversários para fazer o gol, é verdade que, e como disseste, eu não costumo atribuir nota a quem joga os últimos 15 minutos, a não ser que tenha feito algo de relevante, e Patrick fez algo de relevante, marcou um gol de um bom trabalho individual, de um bom lance individual, esteve apenas 9 minutos em campo, mas deixou a sua marca digital na partida. Quanto aos outros dois que entraram, Nuno Coelho também só esteve 9 minutos, e Paulinho entrou mesmo aos 90 já, mesmo para queimar. Eu acho que Nuno Coelho, saúde o regresso de Nuno Coelho, que acho que é um jogador importante na manobra do Desportivo Chaves, é um bom regresso que certamente Vítor Campelos também saúde, quanto a Paulinho entrou sobretudo para proporcionar a merecida ouvação a João Teixeira. Muito bem, estão atribuídas as notas, falta o homem da batuta que também está de regresso depois de cumprir o jogo de castigo por ter sido expulso com o Benfica B, estava de regresso ao Banco Flaviense Vítor Campelos, nota para ele. É, vou exagerar, provavelmente, uma manita para Vítor Campelos, nota 5 para Vítor Campelos, não é fácil, Casapia tinha 13 gols sofridos, ontem sofreu 4 gols, praticamente 1 terço, e o desportivo Chaves de Miote, quem já o disse antes, fez uma exibição muito sólida ao longo dos 90 minutos, soube esperar o momento certo, uma equipa que, depois de ter sofrido o gol, também não se desorganizou, manteve-se fiel aos seus princípios, e obviamente, quando se bate o líder da competição, uma equipa com poucos gols, Golio mesmo, o líder, pode-se dizer que é uma goleada. Golio mesmo o líder, e como tu disseste, e bem, e que permitiu poucas situações de perigo à equipa do Casapia, penso que, ah, tem que haver grande mérito de Vítor Campelos nesse trabalho, e embora, como eu tenha vindo a dizer ao longo destes problemas todos, o grande mérito é dos jogadores, mas o arquiteto da estratégia também tem que ter mérito, e ontem, nota 5 para Vítor Campelos, pela forma como montou a equipa para desmontar, digamos, montou para desmontar, passa o exagero, aquela que é, que tem sido até agora a melhor equipa da competição, porque era o líder, e continua a ser o líder até ontem, e depois esse grande balão de oxigênio, e a forma como a equipa reagiu, diria que foi uma reação à campeão, ao desaire da jornada anterior. Muito bem, Sebastião, está feita a análise a esta jornada, e aproveitamos já para lançar a próxima jornada, o Desportivo de Chaves vai jogar fora de portas, e o que se pode esperar destes Chaves num campo que é sempre tradicionalmente difícil? Sempre tradicionalmente difícil, a trofa, jogar contra o ofenso, o trofense que tem na minha auto como um bom treinador, o Francisco Chaló, e o que já pensei com o Chaló, que eu gostaria de ver à frente do, não agora, mas em tempos de idos, eu gostaria de ter visto à frente dos comandos técnicos do Desportivo de Chaves, um trofense, que é uma equipa que está a necessitar de pontos, digamos que é uma equipa, vai ser um jogo entre duas equipas a precisarem precisamente de pontos, por... Circunstâncias bem diferentes, mas estamos a precisar de pontos. Como o do Pão para Água, que vai ser um jogo extremamente complicado, um trofense que tem bons executantes, tem lá um antigo jogador da formação do Desportivo de Chaves e que vai exigir o melhor do grupo do Desportivo de Chaves. Vai exigir um Chaves com alma, um Chaves com garra, com coragem, com humildade, com respeito, mas também com muita ambição de ganhar. Não vai ser fácil, não vai ser fácil ganhar na trofa, vai ter que ser um Desportivo de Chaves muito solidário, mas todos juntos e contando certamente com o apoio de muitos flagienses que se vão deslocar. O assado do Desportivo de Chaves já avançou com uma campanha em que bilhete mais autocarro a quem quiser acompanhar o Desportivo de Chaves à trofa vai custar apenas 5 euros. Eu diria que são peanuts, é um copo de termoço e uma super walk. Passo a exagerar a publicidade à cervejeira. Mas qualquer forma, depois que vai estar muita gente do Desportivo de Chaves na trofa e vai ser importante que no princípio ajudem estes rapazes a concretizar uma vitória que vai ser difícil. Um jogo difícil, extremamente difícil, um jogo em que o Chaves vai ter que estar muito concentrado. Atenção a Atsuari, a Atsuari, na equipa do Trofense, um jogador emprestado pelo exterior. Atenção a Diogo Almeida, um médio de muita boa qualidade nesta equipa do Trofense. E depois sim, depois é estar concentrado e utilizar as nossas armas. O Chaves também tem as suas armas para levar vencido a este Trofense num jogo que eu disse que vai ser difícil, mas o Chaves utilizando os argumentos habituais e sobretudo os argumentos que tem vindo a utilizar nos últimos 14 jogos. exceto no jogo com o Penafiel. Penso que o Chaves tem condições mais que suficientes, riu de condições mais que suficientes para arrecadar os três pontos. Me repito, não vai ser fácil. Muito bem, Sebastião, está feita a análise e o comentário. Marcamos desde já encontro para a próxima semana, depois deste Trofense desportivo de Chaves. Do estádio para o estúdio está de regresso na próxima semana, com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Até lá!